Bom dia, galerinha aí do canal, mais uma vez, trazendo aí um conteúdo pra vocês, tá? Primeiramente, queria agradecer aí os mais de 400 inscritos aí no canal, tá? E dizer que a pretensão... Bom dia! A pretensão é que chegue aí mais e mais e que a gente possa satisfazer vocês aí com coisas boas. Além de incentivar todo mundo aí a crescer também, né? Mas é, tá? Tamo junto, hoje eu vou fazer um vídeo aí diferente, falando da Delint, dos pneus e tudo mais. Bom dia, coroa botando o rango. E vou lá na loja lá que eles me indicaram pra gente poder fazer, colocar os pneus no M3 e trazer os pneus do Z, porque o Z, como todo mundo já sabe, tá preparando e ainda não vai dar pra colocar os pneus. Enfim, vai ficar de reserva aí pra gente poder fritar uma outra hora. Mas é isso aí, rapaziada, acompanha, que hoje o rolê vai ser da hora e eu vou fazer uma promoção da loja lá do pessoal. Quem puder seguir também, acompanhar lá a loja deles, vai ser legal também. Firmeza, rapaziada? Já, já eu volto. E aí, rapaziada, carreguei o carro, as motinhas. Inclusive vou fazer uns vídeos pro canal também, das motos, né, pra quem curte também. Esse aqui é um dos pneus meus mesmo, não foi a Delint que deu não. E lembrando que eu tô com o bonezinho hoje da Patrone, rapaziada aí, fortalecendo sempre, tamo junto. E é isso, rapaziada, eu tô a caminho de lá. Já, já nós chega e eu dou um salvão pra vocês. Hoje vai ser tipo um vlogão da hora. Morou? É nóis. Bom, rapaziada, agora carreguei essa veirinha. Vocês devem ter visto aí, não sei se ficou bom. Agora eu tô indo buscar a M3. E o Adriano, famoso birir, pra me ajudar lá. Tô indo lá e é isso aí, rapaziada. Vou pegar o foguetão agora. Essa veirinha também é foguete, filho. Mas a M3, ela tá ligada, né? Fim mesmo, tô chegando lá na empresa. O que será que fez isso? Então, rapaziada, como vocês podem ver, vim buscar o problemático. Bom dia, quem ainda é dia. Esse dia, ele tá descansando. Tamo indo lá fazer o corre. E a famosa... A famosa buscada. Pergunta se a galera gostou da camisa. Dá atenção na camisa aí do figura. Vira aí. Quality SMI, quem patrocina, né? Junto com o Google, responsável aí também. Junto com o Google, é isso aí, Biri. Certo, acho que ficou legal a camisa. Espero que vocês gostem. Tá, bom, tchau. Camisa, vambora. Fala muito esse cara. Se deixar, vai acabar o vídeo. Bora montar o foguetão. Pergunta a partir de dia tem que dar, né? Tô chegando aqui, rapaziada. O caminho foi meio longo, meio demorado. Mas estamos chegando. Vou filmar pra vocês aí a loja. Pra vocês ter como referência aqui em Guarulhos. Próximo do aeroporto de Guarulhos. Quem precisar de pneu, alinhamento, balanceamento. Toda essa parte de pneu, suspeição, enfim. Dá um toque nos caras. Atenção aí. Olha aí, cara. Já estamos aqui, rapaziada. O pessoal recebeu a gente bem pra caralho. Já tomamos até um cafezinho, uma água gelada. Café eu não tomo, né? Quem toma café é o Adriano. Mas já tá aqui na esquema, olha as rodinhas aqui, ó. Que hoje eu vou só colocar esses pneus no M3. Olha como é que tá esse delinte aqui, mano. Só colocar os pneus no M3 e pegar os pneus do Z. Que como eu falei aí, lá em casa o Z tá preparando ainda. Vai demorar um pouco, as peças estão importadas. Mas já estamos aqui, mano. Os caras são brabos, hein? Aqui, tipo, pneus downworks. E o M3 já tá acontecendo, hein? Olha lá. O pneuzão dele é tão zero. Ali já tá como? Na bala. O pneuzão dele é tão zero. Dá uma atenção na loja do pessoal. Kit downworks pneus. A M3 tá ali já aguardando já a troca dos pneus. Que a Delinte forneceu pra gente, né? E, enfim. Tô aqui com o responsável da loja. O caso é o Tchan. Dá um salve aí na rapaziada, Tchan. Olá, galera. Tudo bom? E aí, querido? Tudo bem? Tô com ele aqui. Ele vai falar um pouco da loja aí pra vocês. E um pouco da Delinte também. Vamos lá, Tchan. Vamos lá. A Delinte é um parceiro nosso aí. Nós trabalhamos hoje com 90% dos pneus da marca Delinte. Zaita com os alta performance. Os pneus de perfil baixo. É uma parceria muito forte. Um pneu de muita qualidade. Com certeza. Isso aí tá garantido que vocês já viram fazer zerinho, borrachão infinito e o pneu não acaba nunca, né? É. É isso aí. O pneu é legal. Pode comprar. A Delinte dá um suporte muito bom quanto a isso. O pneu é nota 10. O pneu é nota 10. Bom, falar um pouco da loja aqui. O endereço de vocês aqui qual que é, Tchan? Aqui é a Avenida Buturu Sul, número 409, Hermelino Matarazzo. Chama Kit Pneus Downworks. Exato. Nós já estamos aqui há 25 anos no mercado. Top. E além de tudo isso, eu tava conversando com o Tchan, ele comentou que ele também trabalha com todo tipo de suspensão, de preparação de suspensão, pneus, balanceamento. Enfim, fala um pouco dos trabalhos que você presta também das condições que a gente tem pro pessoal e de pagamento. Lembrando que, falando aqui do nosso vídeo, do piloto, enfim, conversando com o Tchan, vocês têm uma condição legal aí com ele. Isso. Pode comentar o nome, vê, fala o piloto Silveira, pode vir que eu dou um desconto especial. Parceria, por causa da parceria com a Delinte. Legal. E aqui nós fazemos tudo. Suspensão original, suspensão rebaixada, nosso principal nicho de mercado. Hoje nós estamos em preparação de amortecedor, de rola e tal. Pode procurar a gente, a gente tá na Boutourosul 409. Boutourosul 409, os caras são referência aí nesse meio de pneus, suspensão e tudo mais. Falando do piloto, tem um descontinho legal aí, conversando com o Tchan, mais ainda, né? Valeu, galera. Querido, obrigado. Fala o telefone aí da loja. Ah, o telefone é WhatsApp e telefone fixo. É 11 2943 8934. Perfeito. Lembrando que eu comentei com o Tchan, ele falou que todos os processos que eles fazem vem até seis vezes sem juros. Perfeito, galera? Então, quem quiser, vem aqui sem medo que a qualidade é garantida. Perfeito, rapaziada? Tchan, muito obrigado pela atenção, pela recepção. Tamo junto. Aqui, ó. Um pouco da marca deles aqui, ó. Da The Lint e da Kitworks. Obrigado pela recepção. Espero voltar mais vezes, com certeza. Tamo precisando só procurar a gente. Perfeito, obrigado, hein? Vamos junto, rapaziada. Curte, compartilha, dá uma atenção aí e cola aqui que o negócio é filezão. Olha só, olha. Salve, rapaziada. Só pra finalizar aí o vídeo, né? Tô muito feliz e sem palavras pra descrever essa sensação, porque eu sonho com isso desde criança, desde moleque e da onde eu vim pra chegar onde eu cheguei e onde eu espero chegar já é uma vitória muito grande e a intenção é que a gente cresça muito mais e agradecer a todos vocês que acompanham, que gostam, porque de verdade isso não tem preço, cara. Não tem preço de ser reconhecido por fazer algo que você gosta, sabe? E as pessoas aprovarem e tal, curtir. Meu, isso não tem preço. Gostaria de agradecer de coração a The Lint mesmo, assim, de coração. E a Kitworks Pneus, o Tchan, que é o responsável lá pela recepção, pelo carinho, enfim, por tudo. E queria falar pra você, que tá aí assistindo o canal, que me segue, que acompanha, pra você sempre acreditar nos seus sonhos, por mais impossível que eles sejam. Pode acreditar que você vai chegar, velho. Com luta, com esforço, com fé em Deus, você chega lá, velho. Você chega. Não tem como. Não cheguei onde eu pretendo chegar. Mas hoje eu tô mais perto do que ontem. Então serve pra vocês aí como um incentivo. E de coração agradecer todo mundo aí, rapaziada. Vamos aqui, vamos, vamos pra cima. Vamos lutar e vamos atrás do que a gente acredita e que a gente sonha. Porque é possível sim. É possível sim. Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. E, como sempre, né? Curte, compartilha, se inscreve. Mostra aí pra família, pai, pra mãe, pra avó, pra tia, pra primo, pro irmão. E tamo junto. De coração agradeço a todos vocês. E volto com mais vídeos aí. Espero que tenham gostado. E comentem aí como é que foi o vídeo, se vocês gostaram, se vocês querem mais um vlog, mais essa pegada de vlog ou mais vídeo mesmo, clipe de carro, de moto, enfim, o que vocês quiserem. A gente tá aí pra produzir coisa boa. Rapaziada, obrigado de coração. Mais uma vez. Tamo junto. E agradecer a Deus principalmente, né? A Deus e a minha família. Valeu aí por quem simpatiza. Tamo junto.